Vamo lá vai Pra todas que querem, chacoalhar o bumbum Pra todas que querem, chacoalhar o bumbum Faz assim ó Se prepara que agora é sua hora Mas se prepara que agora é sua hora Com habilidade hein Vai na vibe, vem na onda Chacoalhar e toma Vai na vibe, vem na onda Chacoalhar e toma Chacoalhar e toma Pra todas que querem, chacoalhar o bumbum Pra todas que querem, chacoalhar o bumbum Faz assim ó Se prepara que agora é sua hora Mas se prepara que agora é sua hora Com habilidade hein Vai na vibe, vem na onda Chacoalhar e toma Vai na vibe, vem na onda Chacoalhar e toma Chacoalhar e toma Eita, comentário dos baile Só mande a landa